Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno. Hoje estamos aqui para continuar nosso modo carreira manager, pessoal. E a nossa grande final está aí, rapaz. MLS. Jogamos a fase de classificação, destruímos todo mundo, chegamos no mata-mata, tomamos um susto no primeiro jogo, mas passamos e os caras têm uns uniformes muito parecidos com o nosso, cara. A gente vai ter que jogar de branco, mesmo jogando do lado esquerdo ali, a gente vai ter que jogar de branco, os caras vão de verde então, para tentar diversificar, que é o uniforme um deles, né? E vamos lá, a gente vai com a gente tem de melhor, Dempsey caiu, o overall está com 75 a costa, 74 subiu. Depois eu vou mostrar o relatório de elenco certinho para vocês, eu não fiz isso ainda na temporada, guardei aí para o final para mostrar a temporada inteira, né? Que é mais fácil. Bom, o que a gente pode mudar aqui? Vou tirar o Watson, colocar o Adams e vou tirar o Durkin, colocar o Alan. De resto, não tem muito o que mexer o radar pelo Canoze, pode rolar também. Bom, vamos lá, força máxima para cima dos caras, Outdoor vai iniciar, depois o Brown certamente entrará em campo. O Marcelo é o cara para levantar a taça, capitão, dono do time, cara de mais tempo no clube. Vamos lá! Com o primeiro pick em primeiro round do 2004 MLS Superdraft, D.C. United picks from Potomac, Maryland, Mr. Freddy Adu. É agora meu prazer para apresentar o Alan I. Rothenberg MLS Cup Trophy para o capitão de D.C. United, Ryan Nelson. Isso é para todos os fãs, todos os fãs, todos os fãs, todos os fãs que vêm para o Al-A para fazer esse trip. E todos os fãs de D.C. United, eles estão lá para o Brasil. É para o Brasil, vocês estão lá. Obrigada. 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 É dia de final, 90 minutos de muita emoção para decidir o campeão. Vamos lá, Altidor, já no aquecimento. Está aí o time do Portland, também se preparando ali. Vai pegar fogo, hein, velho. Vamos lá, mano. Essa é a hora, cara. Sejam todos muito bem-vindos para esta transmissão especial. Eu sou o Thiago Laeferi e vou acompanhar a final de hoje junto com o Caio Ribeiro. E quando eu falei que ia pegar fogo, eu não achei que seria literalmente, mano. E tinha esquecido que esse estádio, ele sai fogo ali atrás do gol, que se liga, que louco, velho. É o estádio da Demo, né? Aquele StubHub Center, né? Muito, Thiago. É o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes. Olha o tamanho da taça, velho. Que coisa linda. Vamos lá. Olha os caras olhando ali. Todo mundo querendo levar para casa. E hoje ele vai enfrentar o ex-time pela primeira vez, Caio. É diferente, né? A motivação é muito maior, Thiagão. Você conhece quase todo mundo do outro lado. Vai ser interessante ver como ele vai render hoje. Está aí, Nagbe, ex-jogador do Portland. Mas agora defende o DC United. Mano, muito foda esse esquema de sair fogo ali, cara. Está em Cisal. Sua primeira grande final ganhou a US Open Cup, né? Mas o grande título da liga é esse aí, mano. Do futebol norte-americano. Esse é o grande título, né? É o principal. Uma coisa boa nesse FIFA, pelo menos até agora. Não aconteceu nenhuma vez de pular a escalação dos times. Coisa que acontecia muito no 16, no 17. Acho que até no 15. No 18, pelo menos, não está rolando ainda, né? Espero que siga desse jeito. Não sei se tem a ver com a liga em si. Ou eles, de fato, consertaram isso. Está aí os dois times. Está aí o outdoor. É o cara que acha que vai dar a saída ali, ó. No apito hoje, o senhor Álvaro Aldgate. Aldgate, na verdade, o nome do caso, né, mano? Olha a bola, velho. Que da hora. Só confirmar uma coisa aqui. O nome do estádio. O Dromo. Eu achei que era o Hub Center. Não é, é o estádio, o nosso estádio de sempre, né? Na verdade, que na final tem o sistema de fogo ali. Vamos lá, Riola. Vamos embora, velho. Papel picado. Bastante coisa diferente no último jogo aí. Vamos lá, Dempsey. Já partiu para cima. Viu, Riola? Que bolão. Já ajeitou no outdoor. Dominou. Bateu para o gol. É isso aí, mano. Mostrar quem manda, velho. Não pode deixar os caras gostarem do jogo, não. É assim que tem que começar. Vamos lá. Luciana Costa, na bola parada. Mandou para o Eric. Sobe. Está difícil ganhar de cabeça, mano. Bom, a bola é nossa. Vamos lá. Marcelo. Veio bater lateral aqui. A Riola. Partiu para cima. Fez o Breck. Capricha nesse cruzamento. Era no maluco ali, mas não deu o target certinho. Vamos lá, Nagbe. Wolf. Toque é bom. Já tem o outdoor, mas ele preferiu a Riola. Tirou bem a Riola. Bateu a Riola. Muita força. Vamos lá. Marcar a saída de bola, velho. Fazer os caras rifarem, pelo menos. Boa. Dempsey. Já ganhou. Altdoor. Dominou. Tocou no Dempsey. Vai usando bem a força. Conseguiu ainda se livrar. Apertei ali para tentar dar bote. Achei que ia perder a jogada. Vamos lá. Ganha essa bola aí, mano. Vamos, vamos. Vamos que é nós. Luciana Costa. Tocou no Altdoor. Conseguiu devolver no Luciana Costa. Era para fazer o break, na verdade. Vamos lá. Ganhou. Pressão é total. Não deixa jogar. Isso aí, mano. Boa. Riola. Toca para trás. Park. Park. Espera a movimentação. Nag B. Boa, Nag B. Vamos. Dempsey. Girou bem. Kelly em a costa. Boa. Ajeitada, Park. Já tem o arriola. Está valendo. Não. Está impedido. Jurei que não estava, velho. Vamos lá, Altdoor. Marca aí, mano. Boa. Vem de graça. Nag B. Luciana Costa. Kelly em a costa. Nag B. Hum, era no Altdoor, velho. Vamos lá. Asprilha. Vem tentando se soltar o time do Portland. Guzman. Xará. Vamos. Dempsey tem que ajudar também, velho. Hum, o Wolf passou lotado. Asprilha. O cruzamento é perigoso. Park. Tira daí. A riola. Boa, 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 velho. Vamos. Tentar botar velocidade. Tocou no meio, Dempsey. Vamos lá, Dempsey. Lindo o giro. Conseguiu ganhar espaço. Cabe o chute para o gol. Está difícil marcar saída nesse FIFA aqui, mano. Vamos lá. Xará. Powell. Vamos lá. Vamos. Guzman. Se enrolou. Nag B. Boa. Retomada, hein. Vamos, Dempsey. Tocou no Altdoor. Lucian na costa. Achei que o Gizão ia marcar, hein. Boa. Zaga, Marcelo. Vamos, Park. Tocou na riola. Já soltou no Altdoor. Que passe bonito. Park para fazer, garoto. É gol, é gol, é gol, é gol. Está lá. Park. É o nome dele, menino da base, amigo. O garoto subiu da base. E olha que ironia, cara. Ele vai fazer o primeiro gol da final. Linda triangulação. Park recebeu. Que passe do Altdoor, hein, velho. Teve a tranquilidade, mas pegou bem na bola, hein. Três dedos, meteu na caixa. Tamo na frente. Hum, Altdoor será boa, hein, mano. Vamos lá. Luciana na costa. Powell. O time tentando se fechar. O toque no meio, o Valery. Abrindo a direita, as brilhas. O negócio dos caras, pelo jeito, é cruzar na área, hein. Fica ligeiro. Tentou puxar na habilidade o ovo. Protegiu bem. Tem cruzamento. Sai que é sua, Clark. Que isso, goleirão. Essa é sua, meu amigo. Blanco. Justamente em cima do parque. Pô, mas o goleirão viajou, velho. Era dele, mano. Ele foi lá, ameaçou. Não foi na bola. E aí é complicado ganhar. Essa bola tá muito fácil de tomar gol, velho. Esse cruzamento nas costas da zaga. Porque dificilmente o zagueiro consegue subir, ó. O parque, ele deu uma boiada. Mas na maioria das vezes o zagueiro, ele tenta subir, só que ele não sai do chão. E aí o cara cabeceia nas costas dele. Que bobeira, mano. Vamos lá, tem que remar de novo. A Riola, partiu bem. Passou bonito. Encarou. Fez o corte. Tocou no meio. Outdoor. Tenta proteger. Conseguiu ganhar. Dempsey. Que bolão. Luciana Costa. Ele é habilidoso. Passou. O toque no meio. Era no Dempsey. Nossa, o maluco dominou. A bola deu na cara, velho. Vamos na GB. Boa, garoto. Ah, levou muito azar ali, mano. Ele fica ligeiro nos cruzamentos, velho. Nossa, que pegada sem bola ali do Kellen Acosta. Vamos lá. Era pra estar ganhando, velho. Foi bobeira. Um gol bem achado dos caras, velho. A gente dominou. Os caras só finalizaram aquela. Não teve nada. Vai ter que ficar de olho aberto. É numa dessas aí que a gente perde o título. Vamos lá, Dempsey. Boa, mano. Boa, Dempsey. Ô, Gizão. Vamos tocar curto. Parque. Marcelo. Recebeu de bola. Parque. Boa bola. A Riola tentou fazer a finta. Conseguiu se virar. Tocou bola, hein. O Gizão marcou ali, mas achei que ele tocou na bola, hein. Vamos lá. Pode ser boa, hein. Tentar achar o outdoor aqui. Vamos lá, Riola no cruzamento, outdoor de cabeça. Gol, gol, gol. Tá lá, mano. É um artilheiro e não é à toa. Foi contratado pra ser o cara, velho. E na hora certa tá crescendo. Deu uma assistência. Olha esse cabeceio, velho. Como manda a cartilha do centroavante. Queixo no peito. Cabeceia pra baixo. Com força. Que belo gol, velho. É difícil falar que é um golaço de cabeça, né. Geralmente gol de cabeça não se fala que é golaço. Mas pela jogada em si, né. Você vê que ele vem ali, como que ele não quer nada. E assume o lance de um jeito. Atropelando, velho. Lindo gol, cara. Vamos lá. Agora fica ligado, né, mano. Nagbe. Vai pintar ataque perigoso. Hum, nas costas do parque. Pode pintar mais um cruzamento. O time tenta se fechar. O chute pra fora. Quase, mano. O time dos caras é cirúrgico, velho. Só vai ter um tal de arboleda. Que não é, obviamente, o arboleda de São Paulo. O time dos caras chega pouco. Mas quando chega é perigoso. Vocês estão vendo, né. Vamos lá. Blisca. Querem a costa. Tocou no Dempsey, Juizão. E aí, mano. Marcou aquela e não marcou essa, velho. Hum, boa, Kelly em a costa. Vamos, Luciano. Dempsey. O time vai tocando. Nagbe. Dempsey. Wolf. Um pouquinho mais atrás. A gente está tendo mais espaço, hein. Kelly em a costa. Os caras estranhamente estão recuados ali. Outdoor se essa bola passa, né, velho. Estranhamente o time do Porto não está dentro da área lá, velho. A zaga. Mesmo perdendo o jogo, né. Vamos, Xará. Dempsey. Boa, ganhou. Linda. Vamos lá. Vamos lá. Luciano Acosta. Estou sentindo falta dele faz tempo no time, mano. Ele está muito sumido, cara. Ele está em uma fase muito estranha, velho. Até para correr está difícil. Olha isso, mano. Vamos pegar esse arboledo aí, velho. Vamos. Tem cruzamento aí que mora o perigo. Parque. Na marcação. Estou aqui mais atrás. Vem chegando o Portland com o perigo. Parque. Boa. Vamos, Dempsey. Que bolão, hein. Acosta. Tocou no Keren. Outdoor. Tentou proteger para a passagem do Luciano Acosta. Vamos lá. 72 minutos, hein. Boa, ganhou. Parque bem. Que partida do Parque, hein. Vamos, Dempsey. Toca rápido. Luciano. Keren Acosta. Wolf. Luciano Acosta. Quem sabe para matar o jogo, bateu o Altidor na trave. Altidor. Ali fechava. Ali era para fechar o caixão. Está aí o técnico usando o banco para tentar reagir. Vamos, Wolf. Luciano. Tenta fazer a abertura. Hum, a bola era boa para o Arriola, hein. Vamos, Parque. A ideia não era nem dominar. Era para bater de primeira ali. Vamos, Parque. Boa. Nag B. Com muito espaço. O toque é bom. Dempsey tentou fintar. Vamos lá. Nag B. Na marcação. Aí vem de graça. Tranquilo. Vamos lá, Clá. Vamos forçar. Luciano Acosta. Tentou. Não ganhou. Wolf. Hum, aí é o perigo. Aí é o perigo. Para fora. Eu vou colocar o Brown aqui só para sentir o gostinho da final, velho. Eu vou tirar o Acosta. Eu vou passar o Dempsey para cá. E a gente coloca o Brown. Já jogou por ali. Vai se dar bem. O cara é artilhando o campeonato, velho. 22 gols. Não pode ficar de foda na final, né. Está ilusionado com o grande parceiro dele, né. Na temporada. Já mostrou ali onde tem que ficar. Apontou. Vamos lá, Clark. Vamos lá que o título está chegando. A bola está batendo e voltando demais, hein. Tem cruzamento. Tira daí, Clark. Que defesa. Essa defesa é aquela de título. Vamos. Ah, o Wolf. Tinha um cara sozinho na esquerda, velho. É uma costa. Os caras se abriram, hein. Os caras foram para o tudo ou nada. Dempsey. Boa bola, Brown. Partiu. Tocou no meio. Que bolão. Que é a linha à costa. Acabou o chute e bateu para o gol. E aí o perigo é o contra-ataque, né. Vamos, Park. É o último ataque. Boa, Park. Tranquilo. Sai que é sua. Clark é fim de jogo. DC United. Campeão. Campeão. Depois de 13 anos, amigo. 2004. Foi o último título. Zizal fazendo história. Contrastando ali do outro lado com a tristeza de quem perde. Jogadores caídos no gramado. Marcelo vai ser o cara que vai levantar. Incrível. O time jogou demais durante a temporada. Não podia ser diferente, velho. Dominou de ponta a ponta. Tomou alguns sustos. Que faz parte. Mas na hora que precisou, cresceu. Altidora é o nome do jogo. Fogo. Papel picado. Muitas câmeras aí na nossa frente. Vai ser ver a taça por ali. Os jogadores vão ficando ali em volta. Pegam a taça. Olha o cara. Vamos colocar uma conquista. Independentemente do tamanho. Dar a linha de vida. E os jogadores da linha. De abraço. Ficam no forno. Controlar uma batida na porta. E isso vai colocar essa força na história do jogo. Porque this time... Tá lá. DC United. Campeão da MLS Cup. E foi de 13 anos. O Zizal começa bem demais a carreira. Dois títulos com o DC. Acabou perdendo a pré-temporada. Não tem valor nenhum. É só grana, né? Mas quando precisou, ganhou. US Open Cup e a MLS Cup. RRF can't run fast and kick the faith. DC. They won the fight. DC, you and their brain made. Them other teams starting to whine. Since 1996, when we stepped up on the pitch. It's been one goal after another. Major League Soccer. DC, their brain. United. DC. United. DC. United. Here we go. DC. E aí, campeão. Vocês viram que mudou um pouquinho a narração ali do Thiago Leifer, né? Essa parte da foto aí, eles deram uma alterada. Antigamente, a gente falava que a foto ia sair em todos os jornais, todos os sites, todos os jornais de amanhã. Ele mudou um pouquinho. Bacana, né, mano? Bacana, pelo menos alguma coisa aí no geral do título mudou. O que eu acho que a gente tinha que colocar, mano, umas 10 comemorações de títulos diferentes, cara. Com ângulos diferentes, sabe? Porque, mano, um cara que ganha muito campeonato, no modo carreira principalmente, o cara começa a enjoar da cerimônia ali, porque é sempre a mesma. Então eles deviam fazer vários ângulos, narrações variadas, né? Se baseando que o cara vai ganhar bastante. Bom, dominamos o jogo, né? De uma forma geral aí. Não deu chance pro Portland, mas é um time complicado. Vocês viram que chegou poucas vezes. Fez um gol, né? E quase, quase arrumou outro lá. Bom, premiação é bem baixa, né? Desses campeonatos aqui que não são tão grandes, né? Tão conhecidos. 246 mil atualizações de olheiro. São coisas velhas isso aqui, que eu não apaguei. Temos aqui as mensagens que eu já vou mostrar pra vocês aqui. Esses caras aqui eu tenho que apagar, né? São jogadores que não interessam. Que estavam aí na última lista do olheiro. Foi agora, há pouco, né? Dia 1. Olha só, aqui estão as metas da temporada. Lote o estádio pelo menos 85% da capacidade em pelo menos 70% dos jogos em casa. A gente conseguiu, né? 20 partidas ali, barra 20. Conseguimos seu objetivo. Categoria de base, conseguimos tudo também. Que era pra contratar um meio campista e aumentar o cara em 5 níveis, né? E colocar em 5 partidas. Já conseguimos. Conseguimos. Aqui, era chegar às oitavas de final da US Open Cup. Conseguimos vencer. E quarta de final da MLS, ganhamos também. E dentro de três temporadas, chegar à final das eliminatórias. Conseguimos também. O único objetivo que não conseguimos é esse aqui. Dentro de três temporadas, aumente o valor do clube em 50%. Foi a única coisa que ainda não conseguimos. Estamos com 92 aí de moral de técnico. Olha só, pessoal. Artilharia. Brown, 22 gols. Piat com 17. Isso aqui é muito louco, né? Que parece tipo uma coletiva dos caras ali com a taça. Isso eu achei que ficou bem fantástico, realmente. Ó. Parece ali o outdoor, né? Teoricamente, o cara de mais nome deve aparecer ali sempre, né? Outra vez foi o Dempsey. Agora tá o outdoor. Desceu United, bateu o Portland Timbers. E foi o campeão da MLS. Diante de milhares de torcedores, em uma final inesquecível. Os jogadores do DC United permanecem, permaneceram em campo por muito tempo comemorando a conquista. Alguns não seguraram as lágrimas, se lembrarão deste momento pelo resto das vidas. Muito bacana, né? Melhor jogador da competição? Temos um tal de Ramirez aí, que não faz ideia de quem seja, de ser maluco, mas enfim, não sei porque esse cara ganhou o melhor jogador. Não chegou nem perto do título, né? Aquelas bizarrices de FIFA, né, mano? Time do campeonato. Quem temos aí do nosso time? Não tem ninguém. Mano, como é possível, cara? É a MLS. Não é nem a Copa. A Copa poderia até fazer sentido, ter uma variação. Mas, cara, é a MLS, velho. A gente liderou de ponta a ponta, ganhou o mata-mata e não tem nenhum jogador. Só tem Atlanta, Colorado e Portland, basicamente. Tem um do Toronto ali. Mano, como assim, cara? Isso não existe, velho. Ó, tá aí o Brown, terminou como artilheiro. Melhor jogador, melhor goleiro do torneio é anunciado. Ó, foi o nosso goleiro, Clark. E o cara, a gente tem o artilheiro, a gente tem o melhor goleiro, mas não estão no time da temporada ali, do campeonato. Isso é muito bizarro, cara. Olha, só mostrando artilharia, a gente tem o Brown, né, que eu mostrei aí da liga. E ele ainda foi o cara da assistência, velho. Tem ele, tem o Dempsey, o Altidore, o Luciano Acosta, mas ele foi o primeiro, com 12. Ou seja, o cara fez gol e deu passe, mano. E na artilharia da US Open Cup, o Altidore ficou junto com o Brown e com o Acosta, com 3 gols. E na assistência, 6 assistências do Acosta, na fase boa do Acosta, né. E aí, jogos sem sofrer gol na US Open Cup. Clark ficou 3 jogos, né, sem sofrer. E na MLS ele ficou 11. Por isso, o melhor jogador, o melhor goleiro foi ele, né. Olha só, pessoal, aqui os caras que mais subiram overall, 5 níveis subiu aí o Radar, foi pra 59. Park subiu 3, Blisca 3 também. O Wolfe aqui não conta os caras da base, lógico, né. Só os caras que estão no time principal. Durkin, o goleiro reserva. Atzen subiu 2, Kellen Acosta subiu 2, Canozo subiu 2. Da hora que agora aparece o jogador do lado. Isso é muito bacana, né, mano. É bem diferente. Arreola subiu 2, Luciano Acosta subiu 2, o Alan, que chegou da base, subiu 1, Botengue 1, o Brown subiu 1, aí os caras que não subiram nem caíram. E quem caiu foi o Marcelo, né, caiu 1, o Sam caiu 2, e o Dempsey, por enquanto, caiu 2. Tá com 75, né. Bom, pessoal, olha só. Islândia, rapaz. Aparece a proposta aí da seleção da Islândia. E temos que se classificar para a Copa e chegar às oitavas da Eurocopa. Na verdade, a classificação da Copa, ela já rolou. Então é torcer para os caras estar dentro. Vamos aceitar aqui. E tem que torcer para os caras estar dentro. Porque a gente não vai ter mais o que fazer, né. A Copa é no ano seguinte. Sam tá agradecendo aí a sequência de jogos. E vamos ver se o time se classificou ou não. Olha só. A Islândia conseguiu ficar em segundo, cara. Num grupo que só passa dois, né. França em primeiro. E a Islândia fez um belo papel. Seis vitórias, um empate e três derrotas. 16 gols marcou. Tomou oito. Apenas melhor zaga da parada. E terceiro melhor ataque, né. Só perdeu ali para a Suíça e França, né. França em primeiro. E deixou Suíça, Polônia, Hungria e Grécia de fora, cara. Assim como na vida real a Islândia vai para a primeira Copa do Mundo, aqui no FIFA também vai. E é na mesma Copa, 2018.